Me conta aqui nos comentários agora quantas pessoas você conhece, incluindo você, que não tem tatuagem nenhuma. Talvez pessoas mais velhas da sua família, mas e a galera mais assim do seu círculo social? Eu consigo pensar em, no máximo, umas 5 pessoas, dentre as pessoas que eu tenho mais contato, claro. Eu não encontrei dados de pesquisas feitas no Brasil, mas de acordo com o World Atlas, o Brasil tá entre os 10 países onde as pessoas mais se tatuam, com ali cerca de 37% da população tendo pelo menos uma tatuagem. Só que essa pesquisa é com dados de usuários da internet, o que é uma amostra bastante enviesada. Mas é a coisa mais próxima de uma estimativa que eu encontrei. Então, caso alguém saiba de pesquisas mais confiáveis, me manda aqui. Eu disse isso pra mostrar como a tatuagem é popular, e por isso hoje a gente vai entender o que é a tatuagem, se ela é segura, por que ela desbota, sobre cremes e anestésicos, quais os cuidados com uma nova tatuagem, por que algumas formam queloides, se ela inflama o corpo e até sobre laser pra remoção de tatuagem. Mais uma vez, meu hiperfoco criando aqui pra vocês um manual completo sobre um assunto. Apesar de a gente encontrar muito mais pessoas tatuadas hoje em dia, a tatuagem não é novidade nenhuma. O achado mais antigo de tatuagem tem mais de 5.300 anos, encontrado em uma múmia natural que ficou conhecida como Otzi, o homem do gelo. As análises encontraram várias marcas no corpo dele, que eram em geral linhas, nas costas, nos joelhos, nos punhos e nos tornozelos, totalizando 61 tatuagens. É que só um parênteses pra dizer que quando a gente fala múmia natural, quer dizer que o processo de mumificação não veio de uma ação humana como a gente tá acostumado a pensar nas múmias egípcias, e sim foi um processo do meio ambiente, que criou um meio ali favorável, tipo, seco, alto e frio, que ajudou a preservar o corpo naturalmente, tá? Aí aqui também uma informação importante, porque até um tempo atrás, se achava que a tatuagem mais antiga era de uma múmia natural de um homem chinchoro, encontrado no Chile. Eram marcas no rosto dele. Só que foi visto que a datação de carbono na múmia chilena tava errada, e a múmia do Otzi é pelo menos 500 anos mais velha, então a dele é a primeira tatuagem. As tatuagens do Otzi podem ter motivos médicos, porque ele tinha degeneração nas articulações justamente onde as tatuagens estavam, então talvez fosse um tipo de tratamento pra dor. Essa mesma hipótese de tatuagem por motivo médico foi levantada pra uma múmia feminina de mil anos encontrada no Peru. A mulher tinha alguns círculos tatuados no pescoço que eram feitos com material vegetal queimado, indicando algum tipo de tratamento. Tem tatuagens também em múmias do Egito. Algumas múmias têm mais de 30 tatuagens. E em múmias naturais encontradas na China também tem tatuagem. Além de vários registros documentados ao longo dos séculos. Acho que deu pra entender que tatuagem sempre esteve por aí. E aí conforme o mundo foi ficando mais interconectado, a tatuagem foi ficando cada vez mais popular. E especialmente entre marinheiros, que passaram a usar a tatuagem como um souvenir de viagens. E aí foi só por volta de 1890 que a primeira máquina elétrica de tatuagem foi inventada, pelo nova-yorquino Samuel O'Reilly. Antes dessa invenção, as tatuagens modernas eram feitas com várias agulhas unidas em uma vareta. Eu tentei achar imagens disso, mas eu falhei. Mas não é a mesma coisa que o hand poke, que é um preguinho ali que a gente fica batendo pra fazer a tatuagem. É como se fosse a máquina elétrica de tatuagem, mas manual. Enfim, não sei se vocês entenderam, mas eu falhei em encontrar imagens disso. Muito bem, entendemos que as tatuagens estevem sempre por aí. Mas como é que a tatuagem fica permanente? A ponto de a gente encontrar e ver as tatuagens em múmias. A tatuagem deposita tinta na camada mais profunda da nossa pele, que é a derme, usando agulhas. É importante que a tinta não seja solúvel em água pra ela não se dissolver no corpo, porque se ela dissolver, você não tem mais tatuagem. E aí eu acho que vocês conseguem imaginar que enfiar agulhas machuca a pele. E toda vez que a nossa pele é machucada, ela inicia um processo de cicatrizar. E a gente chama esse processo de reação inflamatória, que é perfeitamente normal e acontece só ali no local da tatuagem. Durante essa reação, o sistema imunológico detecta a tinta como um corpo estranho, um invasor, e recruta células de defesa chamadas macrófagos pra remover a tinta da pele. Os macrófagos são células conhecidas por engolirem e destruírem coisas estranhas, um processo que a gente chama de fagocitose. No caso da tinta de tatuagem, o macrófago consegue engolir, mas não consegue fazer a digestão dela, porque as moléculas de pigmento são grandes e as células não têm nenhuma ferramenta pra quebrar as moléculas em pedaços menores. Ah, gente, olha que lindinho aqui, o macrófago cheio de tinta verde. Ah, é muito fofinho. Sério, fofinho. É tão fofinho! Isso faz a célula ficar inchadona, cheia de tinta, e ela não consegue mais se mexer e ir pra outra parte do corpo. Tipo a gente quando, sei lá, enche o bucho de feijoada, que não tem vontade de sair andando pra nenhum lugar, sabe? Ah, mesma ideia. E aí, se ela não consegue mais se mexer com essa tinta toda dentro dela, ela fica presa ali na derme. Em outras palavras, a tatuagem nada mais é do que um monte de célula de buchinho cheio de tinta incapaz de se mexer. Ai, gente, é tão fofinho isso. Sério, maravilhoso. E aí, de acordo com os estudos mais recentes, os macrófagos com tinta, eles não duram pra sempre. Em algum momento, eles acabam morrendo e eles se rompem, soltando a tinta. Só que rapidinho surgem outros macrófagos que engolem a tinta de novo, mantendo a tatuagem. Essa reciclagem acaba deixando as bordas da tatuagem mais difusa com o tempo, perdendo definição. Porque os macrófagos novos que chegam não ficam exatamente no mesmo lugar daqueles que morreram. Aqui tem um exemplo das minhas primeiras tatuagens logo que eu fiz, e é hoje, 10 anos depois. Dá a impressão de que a borda tá ficando mais grossa por causa dessas pequenas mudanças de lugar dos macrófagos. O desbotamento que acontece com o tempo também tem a ver com esse processo de pega-tinta, solta-tinta dos macrófagos. Bota casaco. O que é casaco? Mas a luz, principalmente a exposição ao sol, é a principal responsável pelo desbotamento. E tatuagens coloridas desbotam mais fácil do que aquelas em tons de preto, porque os pigmentos coloridos são mais sensíveis à luz. Bom, se as tatuagens não fossem minimamente seguras, a humanidade estava perdida. Mas sim, se a tatuagem for feita com tintas aprovadas pela Anvisa e com materiais descartáveis, em estúdio que segue as normas de vigilância sanitária, que faz parte do SUS, só pra te lembrar. E se a sua pele tá nas condições ideais pra receber tatuagem, é totalmente seguro. Todos os equipamentos e tintas utilizados em tatuagens precisam ser registrados na Anvisa. Toda a lista de exigências tá na RDC 55 de 2008, que classifica a tatuagem como pigmentação artificial permanente da pele. Isso quer dizer que até mesmo os produtos pra micropigmentação ou maquiagem definitiva são tatuagem e precisam passar por esse registro. Aqui no Brasil, as tintas de tatuagem precisam demonstrar segurança e eficácia pra receber a aprovação da Anvisa. Isso evita que sejam usadas tintas que possam ser tóxicas pras pessoas. As vezes tem três marcas de tintas aprovadas pela Anvisa atualmente. A Star Bright Colors, a Electric Ink e a Ironworks. A Ironworks, inclusive, é a única marca nacional. E aí dentro dessas marcas tem as diversas cores. Se você for em um estúdio que usa uma marca diferente dessas três, você pode, inclusive, denunciar pra Anvisa, porque é proibido o uso de produtos não aprovados aqui no país. E a Anvisa, nesse ponto, nos protege muito mais porque a ação é preventiva, evitando que os produtos não seguros sejam postos no mercado, pelo menos de forma legal. Enquanto a legislação europeia e estadunidense é mais corretiva do que preventiva, só agindo contra o produto quando eles identificam um problema. É daí que vem uma história de as tintas banidas na Europa. Como as tintas nunca precisaram apresentar estudos de segurança para receber aprovação na Europa, eles resolveram agir para investigar os pigmentos. E nisso, a União Europeia realmente baniu dois pigmentos, o Blue Kings 3 e o Green 7. Mas eles fizeram isso porque a nova regulação adotou uma postura conservadora e mais parecida com a da Anvisa. Na nova decisão, eles entenderam que não existem estudos suficientes desses pigmentos provando que eles são seguros. Tem só alguns dados mostrando que eles não fazem mal. Eu sei que parece a mesma coisa, mas em termos de legislação não é, tá? O problema é que esses dois pigmentos são a base de várias cores, não só azul e verde, mas também roxo, amarelo, rosa, marrom, vermelho, porque os pigmentos vão sendo misturados para dar a cor final. Para vocês terem uma ideia, eu tenho bastante desses pigmentos nessas tatuagens aqui do meu braço, mesmo elas não sendo só verde e azul. E não existem moléculas que tenham a mesma cor e sejam seguras para substituir esses dois corantes. Com isso, o banimento pode gerar outro problema, porque artistas podem simplesmente começar a usar outros pigmentos ainda menos regulados. E aí sim, vai ter risco grande para a saúde das pessoas. No mais, a Anvisa não entendeu que esses pigmentos sejam um problema por enquanto. Então é só garantir que o estúdio que você escolheu usa uma das marcas aprovadas que você está em segurança. Tá, mas será que tatuagens têm efeito a longo prazo? Aqui eu vou dar a resposta que vocês odeiam, que é precisamos de mais estudos. Tudo que a gente tem até o momento são estudos em células em tubos de ensaio no laboratório. E a gente simplesmente não pode pegar e extrapolar esses dados para pessoas. Mas esses estudos em células não viram nada de mais, só a alteração da atividade dos macrófagos, o que já era esperado, já que eles estão comendo a tinta. Alguns outros estudos simularam uma pele no laboratório e viram que algumas tintas tiveram potencial de causar alergias. Mas isso a gente também já sabia. E teve um estudo em camundongos que encontrou tinta em células do fígado desses animais. Mas eu não encontrei nenhum outro estudo mostrando a mesma coisa e nem estudos mostrando isso em humanos. Então é até possível sim que a tinta caia no sangue e chegue no fígado, mas a gente não tem nenhum motivo para acreditar que isso acontece em uma quantidade que gere preocupação. Então assim, conclusão. Com os dados que existem, desses poucos estudos e das milhões de pessoas atuadas no mundo, não parece ter nenhum efeito ruim a longo prazo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de mais dados. E agora uma história que sempre gera polêmicas, que é, pode usar anestésico local? Anestésicos são medicamentos de uso controlado. E eles só podem ser prescritos e aplicados por profissionais com qualificação e registro profissional na área de medicina e de odontologia. Qualquer pessoa que não seja dessas áreas, que está te dando um anestésico, está exercendo uma profissão ilegalmente. Começamos bem, hein? Mas ignorando essa parte da ilegalidade, o que não dá para ignorar, mas vamos ignorar só um pouquinho aqui. A gente tem questões de saúde mais complexas e mais graves. Eu não sei se todo mundo sabe, mas anestesia, de qualquer tipo, é um negócio tão sério que existe uma especialidade da medicina só para isso, que é a anestesiologia. É por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia, tem uma ou mais pessoas que te operam e uma ou outra pessoa só para te dar anestesia e te monitorar durante o procedimento, para ver se você não tem nenhum efeito colateral do medicamento. E tem toda uma série de requisitos para você poder receber anestesia, incluindo o seu peso, que vai determinar qual a dose de anestesia você pode receber. E isso também vale para a anestesia local, que são os anestésicos que são as caínas da vida. Xilocaína, docaína, prilocaína. Para qualquer anestésico, a gente tem várias exigências de saúde da pessoa para ela poder receber. Esses anestésicos locais, eles agem dos neurônios bloqueando algumas estruturas que são importantes para o sinal de dor chegar até o cérebro. Se os neurônios não conseguem passar um sinal para o outro, a dor não vai ser percebida pelo cérebro. Usados corretamente, na área certa, na pele íntegra e na dose certa, os anestésicos locais são perfeitamente seguros e praticamente não caem no sangue, ficando só ali na região da pele. Mas se for usado errado, caindo no sangue em grande quantidade, vão causar vários problemas. Porque essas estruturas que eles bloqueiam nos neurônios na pele existem em neurônios em outras partes do corpo, incluindo no coração. E o bloqueio deles no coração vai causar arritmia cardíaca, que pode virar uma parada cardíaca, além de atrapalhar completamente o sistema nervoso. Foi assim que o homem morreu em Curitiba em 2021, depois de o tatuador entuxar anestésico no braço dele durante a tatuagem, ou seja, com a pele lesionada, o anestésico conseguiu ir praticamente direto para o sangue. Existem tatuadores que afirmam que a pele anestesiada não recebe bem a tatuagem, porque quando o anestésico impede o envio do sinal da dor para o cérebro, não vai ter a reação inflamatória que chama os macrófagos para o local. Só que essa explicação não faz sentido. A inflamação não depende de sinais de dor chegando no cérebro para acontecer. O que desencadeia a inflamação é o trauma na pele, que vai gerar sinais químicos que atraem o sistema imunológico. O sinal de dor não está envolvido nisso, ele não é primordial para uma inflamação acontecer. Então, se você me assistindo agora é uma pessoa tatuadora que difundia essa informação, por favor, pare agora mesmo, porque essa explicação está equivocada. O que os anestésicos têm é um efeito próprio anti-inflamatório, e isso vem sendo demonstrado em vários estudos ao longo dos anos. E esse efeito é, inclusive, estudado para ser usado propositalmente como tratamento em algumas condições, como em danos pulmonares. Os anestésicos locais reduzem a inflamação por alguns mecanismos diferentes. Um deles, diminuindo a chegada e o acúmulo de células de defesa, incluindo os macrófagos, no local da lesão na pele, e também diminuindo a atividade das células que conseguem chegar ali. Eu encontrei estudos em células e em animais, que a gente não pode pegar os dados diretos para trazer para cá. E encontrei também estudos usando lidocaína aplicada na veia em pacientes, mostrando que ela diminuiu a presença de moléculas inflamatórias no sangue, o que é um indicativo daquele efeito anti-inflamatório que eu mencionei. Não encontrei estudos analisando isso especificamente para tatuagens, mas a gente pode esperar que o uso de anestésico local atrapalhe a fixação da tinta na pele, porque vai diminuir a quantidade de macrófagos comendo a tinta. E aí tem um outro problema, que é um risco aumentado de infecção. Porque se não tem macrófagos chegando para comer a tinta, também não tem macrófagos chegando e nem outras células de defesa para enfrentar bactérias que entrem na nossa pele durante o processo de tatuagem. Muito bom, muito bom, muito bom. E alguns tatuadores estão contra também anestésicos locais, porque a dor ou até o excesso de dor é um feedback importante, justamente porque parte da ação de tatuar é saber olhar a reação da pessoa e saber a hora de parar. E dor demais pode significar que a pessoa te tatuando machucou demais a pele. E isso vai levar a uma cicatrização mais difícil, inclusive vai impactar no resultado final da tatuagem. Esse feedback de dor pode parecer que não faz sentido para quem vai fazer, sei lá, um periquitinho no punho. Uma sessão só e acabou. Mas imagina uma pessoa que vai fechar as costas, que vai se levar várias sessões. A dor pode ser um dos fatores que determina quando é hora de encerrar a sessão e aguardar a próxima. Portanto, minha gente, anestésico local para tatuar é um grande não. Porque é risco de intoxicação, é risco de infecção, e ainda risco da tatuagem ficar uma bosta e tudo ter sido em vão. Bom, e ainda sobre anestesia e tatuagem, tem a questão de ser arriscado aplicar anestesia em locais que já tem tatuagem. Tipo, você ter uma tatuagem nas costas, pegando o local onde é feita a anestesia peridural ou raquidiana, ali no comecinho da lombar. Não existe nenhuma evidência de que isso é um problema real. Mas existe uma preocupação sobre a toxicidade da tinta entrando no sistema nervoso, porque a inserção da agulha para aplicar anestesia pode levar pedacinhos de pele com tinta para dentro. E isso pode cair no líquido espinhal que vai para o cérebro. Mesmo sendo um risco hipotético, sem nenhum estudo em humanos para corroborar isso, se evita fazer anestesia em locais tatuados sempre que possível, por conta desse princípio da precaução. Agora, a gente vai ver o que fazer assim que você sair do estudo de tatuagem, quais são os cuidados que a gente precisa ter, incluindo o que passar na tatuagem, quais alimentos evitar, e até sobre a formação de queloides e sobre tatuagem para disfarçar estrias e cicatrizes, além da remoção de tatuagem a laser. Mas isso é o quê, gente? É no próximo vídeo dessa série, porque se o vídeo ficar comprido demais, a gente sabe que vocês não assistem. O YouTube não recomenda. O YouTube mostra para a gente que vocês não assistem, entendeu? Então, não fica grave comigo, tá? Porque eu não faço as regras. Eu apenas jogo o jogo conforme as regras existem. Mas os membros aqui desse canal já têm o vídeo disponível, e se você quiser apoiar a divulgação científica e ver o vídeo 2 agora mesmo, você pode se tornar um membro. E membro nível 2, além de ter acesso ao vídeo antecipadamente, tem acesso também ao nosso Discord, onde a gente criou uma verdadeira comunidade. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Para você que já é membro, o próximo vídeo já está disponível aqui no link na descrição. Para você que não é membro, a gente se vê na terça-feira que vem. Mas me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que eu falei neste vídeo. Para coisas que eu não falei ainda neste vídeo, que serão faladas no próximo, peço a gentileza de deixar a dúvida no próximo vídeo, que é para a gente poder ter uma interação satisfatória aqui. É isso. Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm ou querem fazer tatuagens, ou com pessoas que são tatuadoras, e gostariam de saber um pouco mais de detalhes de algumas coisas que talvez elas ainda nem estudaram, ou estão estudando. ou, sei lá, compartilha. É legal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.